Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 2 de dezembro Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Unges a minha cabeça com óleo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. O Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E aí Obrigado.